Mensagem de São Miguel Arcanjo para a Vidente Luz de Maria de Bonilha, no dia 6 de fevereiro de 2023. Amados filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, receba a bênção da Santíssima Trindade e Nossa Rainha e Mãe dos últimos tempos. Minhas legiões celestiais os protegem. Vocês devem ser boas criaturas e invocar a ajuda divina a cada momento. E implorar a ajuda de seus anjos da guarda, que querem que você confie neles. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, sejam amantes do Espírito Santo e implorem seus dons e virtudes neste momento. É necessário para vocês, filhos de Nossa Rainha e Mãe. Orem sem cansar, sem hesitar, sem guardar rancor no coração, sem desejar o mal aos outros e sem ciúmes espirituais que impossibilitam o amor e a união. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, o anticristo em sua ação rápida instiga as mentes dos governantes. Estes aliam-se dando preferência à união com os poderosos. E nós, povos, criaturas humanas, entram em violência. A mesma que se transmite pela forma como envolve a humanidade. Neste momento, a Terra e a humanidade estão em grave perigo diante das ameaças externas à Terra e das investidas que a humanidade enfrenta e enfrentará. O anticristo estabeleceu alianças e pactos com quem a mesma criatura humana lhe deu um lugar de preferência sobre toda esta humanidade que mantém sobre seu comando. Essa geração deve ser transformada por sua própria vontade antes que o momento acabe. É urgente que a criatura humana volte ao nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Olhando para a gravidade dos tempos em que vive, diante da constante ameaça do uso de armas nucleares, a humanidade atualmente corre sérios riscos como seres humanos. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, rezai a nossa Rainha e Mãe, pedindo sua intercessão para vos guiar ao encontro do seu Divino Filho. Rezai, rezai com verdadeiro arrependimento por ter ofendido um Deus tão bom, tão misericordioso. Rezai, rezai por Israel. A confusão levanta-te ao caos e o teu solo estremece. Reze, reze pela Suécia. Ela sofre pelo estremecimento da terra. Queridos filhos, caminhem para a santidade. Neste momento final, você tem duas escolhas, bem ou mal, crescendo espiritualmente ou entregando ao mundo. A paz de Deus está em cada coração ao redor da humanidade. Eu te abençoo. São Miguel Arcanjo E aí E aí E aí Amém.